Está pegando Para falar em canto Quero que saiba o quanto Me faz bem, me faz bem É sempre assim, perfeito Você de qualquer jeito Me faz bem, me faz bem Me faz bem Basta ver o reflexo dos seus olhos Bem longe de meus Com esse calor que deu Para entender Que o coração me mente Que afortunadamente Me faz bem, me faz bem Me faz bem É sempre assim, perfeito Você de qualquer jeito Me faz bem, me faz bem Me faz bem Basta ver o reflexo dos seus olhos Bem longe de meus Me faz bem 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 Veja